Ah, que isso! O que foi? O teu filho tá vendo pornô na televisão! Eita! Eu só tô vendo meu gameplay de Top Gear aqui! Fala aí, pessoal, para mais um vídeo do detonado do Mortal Kombat Shalomin Monkeys. E, pessoal, continuando o mesmo lugar que nós comparamos no vídeo passado, aqui tem um negocinho especial pra gente pegar ali, ó. Só nesse local que eu vou e agora aqui, ó. Vocês sobem aqui, ó. Sai, cara. Tô de saco cheio de tudo. Isso, cai no espinho pra você perder um pouquinho de sangue. Ixi, que onda essa, meu irmão. Aí, você tem que ter um tanque pra chegar ali, ó. Isso, vai até morrer, meu amigo. Isso. Aí, vocês sobem aqui, ó. Pega esse bagulho louco aqui, ó. Vocês aumentaram teu sangue, máximo, rapaz. Aí, o povo ama. Agora, eu vou voltar lá pra parte daquele portal lá. Que tem dois portais lá que eu entrei aqui, rapaz. É muito lá atrás, rapaz. Então, eu vou dar um corte até eu chegar lá, rapaz. Opa, curte a série. Parcour! 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 Tá mostrando muito, hein, rapaz. Eita! Master Raiden, eu perco, Lu Kang, que Kung Lao, não importa o quanto ele deseja servir seus ancestrais, está se tornando uma responsabilidade para o torno. Master Raiden, é esse lugar. Os espíritos malos saem no ar, procurando para os souls que se alimentam. Você é o campeão de combate mortais. Você vai precisar lembrar quem você é, se você vai derrotar Shang Tsung. Os tombs de soul são uma força do poder do Shang Tsung. Você tem o poder de destruir eles, você tem o poder de destruir eles, eu posso confiar apenas em você. Você é o campeão de combate mortais, você só está forte para resistir a corrupção desse raio. Sim, Master Raiden. Parcour! Parcour! Mas curte cena, o povo ama, mano. Que merda é essa, viado? Eita, eles vão lá pra aprender, moleque. Eu tô ouvindo a porrada comia no fundo, viado. Eita, pera, o cara tá arrebentando o geral ali, velho. Opa, mais curte série. Voltamos para os portais, rapaz. People of Earthrealm often ask what purpose does suffering serve? Here it serves a terrible and awful purpose. When someone perishes here, their soul and essence are collected and trapped in a place known as as the Soul Tombs. These tombs are a source of Shang Tsung's power. The Black Dragon Mercenaries came to rescue their leader, Kano, but were swept up in Shang Tsung's manipulations, just like we were. Master Raiden? Shang Tsung did not have the power to defeat you in Earthrealm, but here, here he hopes to reverse your victory in mortal combat and take the Earthrealm after your defeat. So Shang Tsung gets stronger every time we reach combat, and even more powerful every time we win. Oh, my God. We're going to stop fighting? We're going to kill? No. Your journey must move forward, but it's not possible. This is what adds to Shang Tsung's strength. Go and destroy this Soul Tombs, and Shang Tsung will begin to lose his power. All right. There's nothing but that's wrong. All right. Well, now that we're here for the area of the portals, go to these people there, go out here. And let them break here if you want. A little experience. Go out here. Let them also go out here. Vai pulando, que esses coisos é chato aqui Vai te acertar Essas caveironas aí do cucu Ó, ó, o que que eu falei, moleque? Eu queria cair na porrada com os caras aqui Ó, toma, toma, toma Safado Cê tá de sacanagem onde que o cara me jogou Isso é uma vergonha É só paulada pra prender, moleque Ui Ah, que isso, velho Vai se ferrar, caramba Essa merda, esse ataque Ah Que saco Vai, vai Isso, cara Vambora agora para a Soul Tomb As tombas da alma Tem até um dinossauro voando ali, viado Que merda aqui, ó Olha só como o lugar é grande, viado Opa, já tem um save aqui, hein Ih Ah Ai, pô Eita, os caras se bateram ali Bonito Safado Defendendo tudo Duas horas depois Eu sou burro pra caramba, meu amigo Tava pra sair de ali Caramba Eu sou muito burro, velho Ó, tem uma espinhona aí, hein Ô, viado Toma Vai pra cima, ó Fica no espinho Ah, viado Tem muito aqui Tem muito aqui É isso, viado Já avisei que vai dar merda isso Vai, 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 vai Safado Vai defender, não Vai tomar na cara, meu Cara, não O maluco não Prende no espinho, velho Uau Para de defender Isso, me matam, me matam Me mata Me mata, desgraçado Isso Vai, eu quero que vocês me matem Tá, 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 tá de sacana, xerif Prende no espinho Ah, que aí, né Vai, vai, vai Tchau O que é isso? Ah, era só cair na porrada com os caras mesmo, matar todos. Era isso, pensei que eu tinha que fazer alguma coisa específica, não é não. Ai, tem alguma merda aqui, hein. Ah, que é isso, velho? Tô nem mexendo contigo. Ih, rapaz, tem um bagulho louco aí, mano. Que merda é essa, velho? Pula! Ai, meu Deus, tô vendo a caveirona vindo atrás de mim. Sai, maluco, pega isso! Ah, tá. Caralho, o maluco é brabo. Eita, ferral bugadão ali. Que merda é essa, velho? Tem um bagulho no girageiro aqui. Caraca, velho, tô nem falando contigo. Tem um maluco aqui que eu nem vi, rapaz. Sai, tô de saco cheio de tu, rapaz. Tem um bagulho louco ali pra gente descer ali, rapaz. Eu acho que deve ter que jogar alguém naqueles espinhos ali, ó. Acertou, miserável. E aí, pra cá. Ai! Ai, me matam logo, pessoal. Vocês ficam de sacanagem, não. Pra me matar mesmo, rapaz. Para de defender, viado. Isso, é isso que eu gosto, assim, como você me mata. Pessoal, depois de mil anos, eu consegui até que, enfim, jogar o bacaca naquele espinho que eu falei que tinha que jogar ali em cima. Eu consegui ir no jeito maluco aqui, meu, depois de mil anos, eu vou continuar aqui. Eu vou matar o resto do pessoal aqui e subir ali em cima. Que isso, viado? Aqui, ó. Eu vou subir aqui, ó. Caguei pra vocês, cara, que eu tô gostando mais pra vocês. E vambora. Pra cá, acho que não tem como ir, não. Tem como ir. O que que tem aqui? Ah, é aqui, ó. Caraca, depois de mil anos, velho, vou passando essa merda. Beleza. Tá tudo bugado aqui, moleque. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ô, bicho burro, meu amigo. Isso agora eu não caio. Eu queria que... Quero quebrar isso aqui, ó. Isso. Aumentar o meu sangue um pouco. Peraí, que merda que eu tenho que fazer aqui? Pra cair o maluco aqui. Eita, não tô enxergando nada, velho. Tá tudo bugado. Tem que ter maluco aqui. Eita, perra. Para de defender, cara. Sai daí. Isso. Uhul. Do jeito que o povo ama, meu amigo. Tá, agora eu acho que eu tenho que vir pra cá, né? Isso. Quebra isso aí. Não. Não, meu amigo. Tá de sacanagem? Quebra isso aí. Que é igual que eu vou deixar o fiol. Gosto de quebrar tudo. Que bagulho louco esse aqui, viu? Eita, caiu uma espadona ali pra gente, hein? Eu gostei, hein? Vai, se não me engano. Tem que voltar lá pro início. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal. Nós temos que voltar lá pro início. Bem no início, bem no início. Eu vou dar um acelero até eu chegar lá pra vocês verem o caminho que eu vou fazer. Então, aqui, pessoal. Aqui. Que isso, viado? Aguarde, por favor. Maraca. Como eu tava falando, se vocês entrarem aqui, vocês vão voltar lá pro início, torno. Vocês não tem que voltar pra cá. No caso, se você chegou aqui, vai aparecer outro maluco aqui. Se vocês voltarem, olha aqui, que 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 tá aqui. A espadona da alegria. Que isso, meu amigo? Pega a espada. Bonito. Bonito. Caralho, é emocionante, meu amigo. Só cortisão, meu amigo. E vocês vão ter que o seguinte. Pegar a placa aqui. Rebenta esses dois malucos aqui que abre a porta. Tá fechada ainda. Aí, a porta abre pra você continuar a vida. Opa, curte o Sane. Shang Tsung! Shang Tsung! Eita, é o velho maluco das caveiras. Eu lembro desse cara do início da série, rapaz. É o velho loucão, esse cara aí. Eita, o cara se transformou no malucão ali, rapaz. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Eita, ferra. Que isso? Que vergonha pra você, Shuglau. Que vergonha, Liu Chang. Tá apanhando pra esse maluco, cara? Que que é isso? Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode adotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Em tempo, suas souls não são nem adicionais à minha poder. Muita eles. E aí, o Joglau. Que isso, velho. Que vergonha, mas desonra pra todo mundo, rapaz. Eita, ferra. Tem que bater nos malucos aqui. Tô. Tem que matar os malucos, bonico. Eita, agora apareceu até a baraca pra perturbar. Mata. Essa espada aqui é tranquila. Eita, ferra. Tá, ferra. Cogote. Só porrada na cara dele. Isso, agora mata os baracas. É meia hora pra matar o bicho. Aí vocês veem aqui, aperta R2 Aqui, deixa eu ver qual é o R2 Aqui Beleza É só se dar Porrada aqui Que o bagulho vai destruir, tem que destruir essa merda aqui Isso Só paulada mesmo Isso Destruiu a porta verde, rapaz Então, esse negócio que ele estava aqui É a porta verde que a gente tem que destruir Destruindo, vai liberar um bagulho Lá na frente, lá no início Da fase, vamos voltar lá pro início pra vocês verem O bagulho louco que abriu lá, rapaz Vamos voltar lá Pro início mesmo Bem pessoal, quando a gente matou lá A bagulho louco lá da porta verde A porta vermelha abriu pra você registrar Agora, na próxima coisa que a gente vai ter que vir Tem que vir aqui na porta vermelha Pessoal, que abriu pra gente vir Então pessoal, é esse vídeo Ficar por aqui Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui Até o próximo vídeo Um detonado do Mortal Kombat Salomir Monkis, pessoal É, por que não achou o meu memory card? Ah, tá E tchau, tchau Pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau